Sextou finalmente, entramos na virada da semana, já pensando em descanso, já pensamos em renovar as forças, está corretíssimo isso, olha, eu abençoo essa tua sexta-feira, peço ao Senhor Jesus que abre as portas celestiais sobre você, mas quer saber de onde vem nosso verdadeiro descanso? É de saber que Deus renova as nossas forças, é de saber que Deus é a nosso favor, por quê? Porque enquanto esse fim de semana você descansa em Deus, os santos anjos não vão tirar férias, não vão fazer uma pausa, eles estão lutando a todo vapor para conquistar frentes para você, para trazer terrenos, para te abrir a porta e dizer finalmente entra na tua conquista, por isso se alegre em Deus. Vai ser um fim de semana lindo para você, um raiar de Deus sobre esse final de semana para você, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus, eu creio na benção de Deus que está chegando sobre você, este fim de semana, porque Deus é fiel.